A história do jovem que vivia de pequenos furtos e vê seu destino mudar depois de encontrar o gênio da lâmpada, chega aos palcos em versão musical. Estou falando de Aladdin, uma das mais incríveis e conhecidas narrativas de aventura, em que o protagonista motivado pelo amor vive fantásticas experiências ao lado de sua amada Jasmine. Quando ele conhece a Jasmine, eu acho que ele entende um outro lugar da vida, um amor, uma coisa, uma paixãozinha, e aí tudo move, tudo diferente. Ela fica nessa busca de tentar convencer o pai de que pode casar com outra pessoa, que pode responder por si própria, enfim. No espetáculo, a mágica está a favor do sonho. E o tapete também voa, aliás, esse é um dos momentos mais esperados do espetáculo. E o Bruno vai contar pra gente como acontece essa mágica, Bruno. Com esse truque a gente não pode revelar, mas eu garanto que o tapete sobrevoa todo o palco, em um determinado momento de espetáculo ele sobe e desce. Pra conferir, vem assistir o espetáculo. É incrível. E eu pude comprovar vivendo essa experiência. Em cena, 12 atores e um pianista vestem 25 figurinos e interpretam uma trupe que viaja pelo mundo, contando este clássico infantil. O Aladdin, ele fala sobre isso, né? Sobre o poder de... o quanto você pode desejar, o quanto você imaginar pra você que as coisas acontecem. E o jovem autor desta adaptação resume pra gente a mensagem da montagem. Acredite no seu potencial, no seu sonho. Não distancie o sonho de você. Ele, por mais distante que pareça estar, se você acreditar, um gênio pode aparecer e realizar tudo pra você. O Aladdin! O不会 da! Legenda por Sônia Ruberti